Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei eu te amei E um milagre aconteceu e então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz O que será que meu Deus É preciso paciência e ouvir Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Seu muito mais do que eu podia Imaginar Imaginar Os dois agora somos um E bate o seu coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é inspiração O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei E será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele eu orei Me abençoou Deus me abençoou E que eu vou ser Meu amor Tem muito mais Do que eu podia Imaginar O que eu vou ser O que eu vou ser Dizendo O que eu vou ser E que eu vou ser Obrigado.